Boa noite pessoal, a paz de Deus aí a todos. Vamos aqui com mais uma live, tá uma live agora noturna, certo? E eu só demarquei aqui com o lápis 6B essa flor, né, que vai ser uma margarida. Aí margarida eu costumo só marcar ela assim, gente, ó. Certo? Vai ser uma margarida. E eu vou ensinar pra vocês de forma super rápida e super fácil, tá bom? Hoje é a segunda live da noite, né, gente? Tô aí nessa luta, tá bom? E vamos lá. Quem trabalha, Deus ajuda, né, gente? Com a mesma alegria de sempre. Ó, pituar já tá. Primeiro pincel, quando a gente vai pintar, a gente já reserva aí o nosso pincel. Pituar, tá bom? Ó, vou pegar aqui, pessoal, o rosa ciclame pra fazer um leve esfumado, tá bom? Ó, rosa ciclame. Pituar. Toco a ponta do pituar. Auxílio da mão, ó. Eu vou esfregando aqui na mão, até secar um pouquinho a tinta. Eu pego esse excesso esfumado. Ó, e eu venho aqui circulando como se fosse maquiagem, né? Como se fosse maquiando. Olha lá. Eu até brinquei aí na postagem, né, que eu postei, eu disse, pessoal, vou fazer mais uma live agora, né, à noite, 10 horas da noite, que é a live de comprar a roupa do ano novo. Espero que vocês tenham um ano novo abençoado, né, gente? Que venha cheio de paz, né, de prosperidade, saúde também, né, que a gente precisa, tá bom? E que orem a Deus aí também pela minha recuperação, pela minha saúde. Olha aí. Muito bom? Fizemos aí esse esfumado. Gente, quem não assistiu a aula anterior, que foi da rosa, deixa eu mostrar ela aqui. Deixa eu mostrar, ó. Quem não assistiu essa... Olha ela aqui, ó. Essa aula... Ó, se por acaso você perdeu essa aula, ela tá lá no meu canal, pintando com alegria, lá no YouTube. Então, corre lá, assisti ela, tá bom? Essa aqui é a aulinha que eu fiz agora à noite, né, pra ver se a gente consegue tá arrecadando também aí qualquer real, qualquer dinheiro, tá bom? Que se sentir, né, gente? Não é obrigatório, tá, pessoal? Quem Deus tocar no coração, que passar aqui pelo vídeo... Ah, eu vou doar um real pro professor Jairo. Pra o tratamento dele, ou pra comprar tinta, ou pra qualquer coisa aí, comprar alimento, alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Primeiro, vamos pintar essas folhinhas. Eu vou pintar ela, gente, com verde, ó. Ó, verde, cadê? Folha. Tá bom? Verdinho, folha. Ó. A gente vai fazer o mesmo da aula anterior. Dou aquela aí, sumada. Só uma, sumada, gente. Com o pito A mesmo, ó. Você vem, sumada. Ó. E sumei, tá bom? Com verde folha. E aí, gente, eu vou pegar agora o branco, eu vou usar a luz ao contrário, tá bom? A gente vai inverter. Eu vou usar a luz agora já, eu já vou usar aqui luz, tá vendo? Todas elas, já vou com o branquinho e sumando aqui, ó. E sumando. Olha aí. Todas as folhinhas. Fazer todas elas de uma vez. Ó. Tá vendo? Boa noite, gente. Obrigado. Vocês vão ver que é a aulinha boa, gente. É uma aulinha bem simples. Aí, vamos pegar agora o pincel número 12. Chato, né? Ó. Eu gosto de pincel quando ele tá assim, todo acabadinho. E eu vou pegar o verde pinheiro. Verde pinheiro, tá bom? Ó. Gente, não esqueçam de tá indo lá no meu canal. Lá tem muita aula também. Não só é aqui na página, não. Tá, pessoal? Ó. Vamos aqui, ó. Vem uma. E você vai jogar agora para dentro, ó. Duas. E você vai subir fazendo essas vírgulas, ó. E puxando o excesso para dentro, tá bom? Bom. Gente, essa é a última live desse ano. Agora, a gente só vai se ver agora, se Deus permitir, que Ele vai, há de permitir o ano que vem, tá bom? Ó. A gente só vai se ver o ano que vem. Por isso que eu disse que era a live de comprar a roupa do ano novo. Esse ano é o primeiro ano, gente. Acredita que eu vou passar, assim, longe de família, né? Aqui é operado. Mas, tô bem, tá, gente? Tô com fé em Deus. Tudo se resolve. Ó, gente. Folhinha fácil, né? A gente vem só puxando, jogando para dentro. Puxando. Jogando para dentro. A claridade dela eu já apliquei, entendeu? Ó. Agora é só com o musgo mesmo. Ó, aí você limpa. Tá bom? Não é fácil, gente. Acharam essa mais fácil? Não é mais fácil do que aquela outra, né? Ó, vamos aqui do outro lado. Pega a cor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, pego aqui. Aí vem. Puxando para baixo. Tinta na ponta do pincel. Você vai colocando e puxando para baixo. Gente, essa aula, ela é muito importante. Porque nessa aula, é onde você vai trabalhar as puxadinhas. Tá certo? Você vai trabalhar muito puxadinha. Essa puxada no pincel. Isso, ela ajuda em tudo, tá? Tá, gente? Ajuda muito. Muito mesmo. Certo? Então, pratica essas puxadinhas, ó. Que eu faço. Você vai trabalhar com maçã. Você vai trabalhar com margaridas. Vai com crisântemo. Na própria rosa. Essa aqui, ó. Essa puxada. Aplica a tinta e controla quando você levanta o pincel, ó. Puxa. Então, domina o seu pincel, ó. Ponta do pincel. E eu levanto. Ele me obedece. Eu levanto. A mesma aí. Dourou por mim. É, eu levanto aonde eu quero o meu pincel. Ó. Levanta aí aonde você quer. Tá vendo? Deixa eu puxar o maçã pra cá. Pego aqui tinta de um lado do pincel, ó. Aprender também a usar os lados do pincel, ó. Tinta tá só de um lado. O outro lado não tá. E eu venho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só um risco. Por quê? Porque a tinta tá só de um lado. Então, aqui ele só vai riscar, ó. Olha aí. As folhinhas. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Vai ser sim, eu creio. E agora, gente? Essa flor. Vamos pintar ela. Pituar. Gente, aqui é CPF, tá? 036-635-9713. CPF, tá bom? Quem se sentir aí? Deus abençoe, tá bom? Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. Deus abençoe, filha. Ora, adeus aí por nós. E aí, gente. Você faz ela que cor quiser, ó. Vamos fazer ela magenta. Ó. Magenta. Amém. Deus abençoe, filha. Ó. Magenta. Pituar. Obrigado. E vamos trabalhar puxadinha de novo. Ó. Pituar. Aí, aqui, gente. A gente vem, ó. Ó. Tudo isso. Você vai vir essumando, tá, pessoal? Ó. Aplica e essuma, tá bom? Aplica. E aí, você sai essumando, ó. O final, principalmente, gente. O final aqui, você essuma, ó. Olha lá. Aí, essuma o final. Tinta. Vamos essumar. O final. Certo? Ó. Pego aqui mais. Quando eu chego aqui perto do final, eu já chego sem tinta. Perto aqui da beirada, você já chega sem tinta. Só essumando. Só com o pincel sujo. Tá bom? E aí, você vai usar uma sombra. Um tom escuro. Obrigado, gente. Que é pessoal aí. 205 pessoas. Eu fiz uma live mais cedo. Tá lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Eu digo, gente, eu vou fazer mais uma live, né? Mesmo estando com a dor aqui do lado da perna. Mas, tô bem, tá, gente? Obrigado aí pelas orações, por tudo. Pelas ajudas. Eu digo, eu vou fazer uma live. Até brinquei, né? De fazer a live de comprar a roupa do ano novo. Mas, muito obrigado, tá, gente? Aí, a todos que estão assistindo. Deus abençoe. Ó. Vou pegar agora o quê? Uma cor mais forte que ela. O pitaya. Tá bom? O pitaya, ó. Vou pegar aqui pitaya. E vou, ó. Vou circular aqui. Vou separar agora o círculo. Não precisa eu estar botando muita tinta lá no círculo. Ó. E a gente vai puxar. Tá bom, ó? Vamos puxar. Ó. Puxando pra dar um sobretom. Né? Pra dar o degradê de cores, ó. Só puxando, gente. Bem simples. Esse círculo você pode fazer com a tampa, né? De panela. Com qualquer coisa. Tô bem, irmã. Um pouquinho de dor nos ossos, assim. Eu acho que é devido à imobilização. Aquela dor cansada. Mas, tô bem. Bem mesmo. Graças a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. E eu ainda vou pegar, gente, um pouquinho do berinjela. Ó. Um pouquinho de berinjela. Pra aqui ficar mais escuro ainda, ó. E eu venho aqui entre meios. Um pouquinho do berinjela. Tá? Três tons. Escudo e sombra. Né? Coloquei o bagenta. E escureci um pouco ele, ó. Pronto. Agora, você tem a opção. Professor, eu não queria usar branco. Se você não quer usar branco, o que é que você faz? Você pode fazer isso. Ó. Vamos fazer esse é um branco, né? Vamos fazer esse é um branco? Tá. Vamos lá. Todo mundo aqui. Presta atenção. Eu vou pegar aqui o magenta. Magenta. Que foi a base que eu usei. Tá bom? Vou pegar um pouco de tinta aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vou até fazer aqui, gente. Em cima aqui. Pra vocês verem, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Ó. Vou pegar magenta. Ó. Coloquei uma. Duas. E eu vou colocar mais branco. Tá bom? Mais branco que esse magenta. Mais quantidade de branco. Ó. Colocar uma a mais de branco, ó. Uma. Duas. Então, eu vou fazer a minha luz. Tá bom? Que eu não quero ir direto com o branco, né? Pra não tirar a vida da tinta, ó. Três. Pisco. Deixa eu rapar aqui, ó. Picel. Vai com ele na água. Que você limpa o picel. E volta, ó. Volta com ele molhado. Por que, professor? Porque quando você une duas cores, a tinta fica grossa. Tá bom? Então, você vem aqui e molha um pouquinho. Né? Com calma. Mexe com calma. Tá bom? Aqui ficou um pouco bolotado. Porque a tampa tava suja. E como tocou água, estou melhor, gente. Graças a Deus. Ó. Pontinha do pincel. E aí, como o meu pincel é pequeno, posso pegar um número maior. Ou vou com ele assim, ó. Virado. E jogo. Tá vendo? Você vai puxar. Jogando. Para dentro. Ou você pode fazer a pétala de duas voltas. Uma. Duas. Tá vendo? Ó. Uma. Duas. E aí, você faz todos. Pode botar um assim. Né? E aqui, você dá uma organizada. Para ela ficar mais grossa. Puxando tudo para o meio. Tá bom? Obrigado, gente. Esse ano, eu vou passar longe de casa. Né? Só pela misericórdia. Mas, é como eu digo. É pela misericórdia de Deus. Então, eu tô bem. Ó. Uma. Duas. E aí, a gente vai, ó. Brincando aqui. De coisa. Tá vendo? Uma. Duas. Olha aí. Fácil. Ela é grandona, né, gente? Ó. Uma. Duas. Uma. Duas. Eu venho. Uma. Duas. Uma. Duas. Estão gostando? Não é fácil? Gente. Quem se sentir aí, né? Coloquei ali o Pix, né? Quem se sentir aí de doar um real. Ou qualquer valor aí para estar. Me ajudando também, né? Nesse tratamento. Em bastante coisa, né, gente? Graças a Deus. Já paguei o aluguel. Também não falto com a verdade. Paguei o aluguel, mas aí vocês sabem, né? Que tem o tratamento, tem comida, né? Bastante coisa, né, gente? Vocês sabem quando a gente tá fora de casa, vivendo de aluguel, como é, né? Só pela misericórdia de Deus. Então, quem se sentir, tá bom? Tá aqui o Pix. Pode ser qualquer valor. Que Deus abençoe. Ó. Também não é obrigado, tá, pessoal? É quem se sentir mesmo de coração aí. Ó. Vamos aqui. Ó. Tá vendo? E aí, gente? A gente vem... Ó. Se o espaço ficar pequeno assim, você pode passar um pouquinho por cima. Cuidado pra uma não ficar muito mais comprida que a outra. Tá bom? Mais comprida que a outra. Outro cuidado é não ficar mostrando o pé das folhas. Tá vendo? Procure sempre encaixar. É uma margarida, gente, né? É uma margarida. Ó. Tá vendo que eu procuro aqui, ó? Sempre tapar os pés das folhas pra o desenho ficar todo encaixado. Ó. Pego aqui. Ó. Aí, nesses espaços, eu dou uma. Uma. Ó. Se ficar aí, se passar assim, você pode dar uma florzinha. Gente, olha aí. Já tá quase pronta. Amém, irmão. Foi, irmã. Fiquei um pouco aflito, né? Mas, graças a Deus, consegui sim. Ó. Agora vamos para esse miolo. Miolo bem simples. Eu vou fazer aqui com vocês. Tá certo? Deixa eu pegar o siena. Natural. Andei o meu siena aqui. Ó. Siena. Eu venho aqui batendo já com ele, ó. Só dando batidinha. Siena natural. Arredondando. Dando aquela batidinha. E aí, eu vou fazer o que, gente? Vou escurecer um pouco e clarear um pouco. Vou pegar aqui o preto. Ó. Um pouquinho do preto. Ou sépia. Pode ser o sépia também, tá? Eu venho aqui, ó. Fazendo aqui aquela boquinha dele de volta. Tá vendo aí, ó? É. E dou aquela batidinha. Ó. Com delicadeza. E aí, a gente vai clarear um pouquinho aí esse amarelo. Que ficou apagadinho, tá bom? Vamos clarear com o quê? Com o amarelo canário. Deixa eu pegar ele aqui, Jesus. Ai, Deus bendito. Ó. Amarelo canário. Com muita paciência, né? A gente calma. Algo simples, né? Como a nossa colega disse, a Ângela. Simples e bonitinho, gente. Ó. Eu venho aqui. Com o amarelo canário. Com calma. A pintura é calma, né? É calma. É paciência. Porque vem os detalhezinhos. Ó. Amarelo aí. E dou uma clareada aqui também. Ó. Em volta do preto. Dando aqui. Só batendo, gente. Com o lado do pincel. Ó, gente. Aí. Tá aí a nossa. E se você quiser colocar mais algum detalhezinho, ó. Pra dar uma clareada, gente. Na pintura. O que é que você faz? Você pode botar florzinhas brancas. Né? Ou pode só pegar aqui uma isquinha do branco, ó. Isquinha do branco. Aí você vem. Vem aqui, ó. Pode vir aqui. Tá? Colocar aqui. Ou colocar umas florzinhas. Tá vendo? Pega mais aqui um pouquinho do branquinho. Vem aqui, ó. Só umas batidinhas, né? Pra dar uma clareadinha, ó. Tá? Tá? E olha aí a nossa pinturinha da noite. Tá bom, gente? Gostaram? Gente, muito obrigado, tá? A todos. A todos que estão me ajudando também. Todos que estão assistindo. Que estão orando. Que estão torcendo pela minha vitória. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muita paz. Que vocês tenham um ano repleto de paz. Que venha um ano com determinação. Tá com garra. Com força pra que vocês vençam as adversidades da vida, né? As provas. Os entrelaços que o inimigo coloca na nossa frente. Tá bom? Que você tenha força. Que Deus lhe dê uma espada pra você guerrear contra as provas que o inimigo coloca dia a dia. As enfermidades. Pra tirar a nossa paz. Tá bom? Pra atribular a sua família. Atribular a você. Pra desviar o seu fio de um caminho bom. De um caminho de retidão. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz de Deus. Fica na paz mesmo de Deus. Tá, gente? Passa o ano na paz de Deus. Deixa a prova de lado. E passa na paz de Deus. Tá bom? Que a paz de Deus fique dentro do seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.